Querido Pai Quem não gosta de ti Não sabe dar-te o valor Pai, assim serás meu melhor amigo És o meu pai e meu amigo Minha alegria, força de viver Filho, eu te prometo estarei contigo Para te amar e livrar do perigo E quantas forças eu tiver Não sabes, meu pai Onde é que o meu pai é nascer assim? Só como sou Sou feliz porque tu braças a ti És especial Por isso vou te acompanhar Por onde andar Estarei para te ajudar Pai, assim serás meu melhor amigo És o meu pai e meu amigo Minha alegria, força de viver Filho, eu te prometo estarei contigo Para te amar e livrar do perigo E quantas forças eu tiver Quero cantar Sem toda a chama de crescer do que sinto Quero agulhar De todos os anos que gostam de mim Meu querido filho Tu sabes que estarei sempre aqui Faço o possível E deixo bem o impossível por ti Pai, assim serás meu melhor amigo És o meu pai e meu amigo E a alegria, força de viver Filho, eu te prometo Estarei contigo Para te amar e livrar do perigo E quantas forças eu tiver A minha vez, seu pai Cada momento que estás ao meu lado Sempre a ajudar Outra faça a minha este fio Toda a luz Não desisto de ti Eu filho formada nesta vida Para te ajudar Nossa família está sempre unida Pai, assim serás meu melhor amigo És o meu pai e meu amigo E a alegria, força de viver Filho, eu te prometo Esperei contigo Para te amar e livrar do perigo E quantas forças eu tiver Pai, assim serás meu melhor amigo És o meu pai e meu amigo E a alegria, força de viver Filho, eu te prometo Esperei contigo Para te amar e livrar do perigo E quantas forças eu tiver E quantas forças eu tiver